Fala aí galera da VOLTS, estamos aqui mais um minuto VOLTS, com o professor Eleandro Dentinho, Casca Gross, um parceiro de treino também, representa a VOLTS aí, cara assim isso, gente boa, é isso aí, como é a posição que ele tem que passar pra gente? Fala aí professor, o que é o que ele tem que passar pra gente? A posição de hoje é uma parte da meia guarda, que serve a meia guarda velha, quando o cara acha que a gente vai lá perto de um lado, eu volto usando o dedo primeiro e raso ele pro outro lado fazendo um balão ali, então beleza, vamos checar a posição aí. Então, estou aqui na meia guarda, vou usar essa meia guarda velha, sempre com o joelho no peito do camarada aqui ó, Então, o que eu vou fazer? Vou dominar a calça dele na parte de dentro, certo? E a manga também do mesmo lado. Agora, o que eu faço? Eu vou jogar o meu quadril lá em cima lá, beleza? Se ele aceitar, eu chuto essa perna e vou subir raspando ele lá, certo? Então, estou lá, fiz os dois domínios lá de novo, certo? Agora, eu vou pra raspagem no meio, ó, joguei lá em cima. Quando eu jogo lá em cima, automaticamente ele vem querendo fazer uma força lá, eu deixo limpo, ó, eu trago ele, beleza? Deixando ele boiando em cima da minha perna aqui, ó, certo? Agora, como se fosse um tapete, eu bato a perna dele e a mão pro outro lado e chuto ele fazendo balão aqui, ó. Então, eu vou subir e estabilizar na posição, ó. Então, com o nome dele te manda lá, com o nome dele de calça lá no direito, vou lançar ele pra frente lá, ó. Joga o meu quadril lá em cima, ó. Então, se tu quiser assim, ele vai montar com a impressão, ó, trago ele, ó. Deixa ele boiando em cima da minha perna. Agora, a perna dele e o braço dele, eu jogo como se fosse um tapete e chuto o dano balão aqui, ó. Só que fica acompanhando e canalizando lá. Mantenha o cara esticado aqui, ó, pra se garrafar. É isso aí, galera da Volts. Quem gostou da posição, curta a nossa página, curta o nosso canal da Volts, fica por dentro de várias outras posições que vêm por aí. E, professor, mais uma vez, obrigado. Onde a galera pode te encontrar aí pra treinar, professor? Então, eu tô dando aula na Shogun Team, de terça a sexta, às sete horas da manhã. Na King Shark, às três horas da tarde, segunda, quarta e sexta, e às sete e meia da noite, todo dia. E de segunda, quarta e sexta, também na Pelúcio Team, às quatro e meia da tarde. É isso aí, galera da Volts. Valeu. Obrigado. Obrigado.